Olá, seus lindões, Groyser aqui e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise da promo do sétimo episódio da quarta temporada de Riverdale que trouxe umas coisas complementares aos mistérios que a gente tá acompanhando e tá bastante interessante e a gente vai comentar tudo isso aqui. Então, olha, pra você ficar por dentro de todas as novidades dos filmes e das séries, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo que eu sempre trago as novidades em primeira mão. Aqui no canal tem playlist de quadrinho, livro, final explicado, teoria, análise e muito mais. Lembrando que todas as quintas-feiras a gente tá falando de Riverdale mais cedo sobre o episódio e agora à tarde sobre a promo. No final desse último episódio que a gente acabou de assistir, a gente viu que o Art encontrou o Dodger enrolado ali no cobertor perto de uma lixeira. Provavelmente alguém queria que ele tivesse morto ali e claro que a gente sabe que essa culpa vai cair em cima do Art. Tanto que na promo a gente vê uma mulher apontando uma arma pro Art e falando que ele é culpado de tudo. Provavelmente é a mulher dele e ela sabe, né, da treta que tava rolando entre eles e provavelmente sobre ele ser o suposto cara encaposado. E a gente também descobre que o Dodger tava em coma. Então é bem conveniente, né, ela achar que é o Art e ela vai continuar achando que é ele provavelmente até ele acordar. O que eu acho que pode acontecer a partir disso é do Dodger acordar e ele falar que não foi o Art mas sim alguém da sua gangue. Justamente porque, afinal, eles eram uma gangue e o Dodger meio que tava perdendo o controle por causa de um adolescente e provavelmente alguém não tava concordando ali com as escolhas dele e fez o que fez. Só calhou do Art ter encontrado ele ali. Então é bem capaz de, a partir disso, o Dodger revelar quem fez isso com ele e começar a ajudar o Art pra acabar com toda essa história e aí trazer a paz, né, eles se unirem e o Dodger prometer que não vai cometer mais crimes em Riverdale. É bem a cara de Riverdale acontecer isso. É válido lembrar também que na descrição desse episódio fala que o Art, ele vai dar um Thanksgiving lá no centro comunitário e que vai chegar visitantes indesejáveis. Então provavelmente é bem nesse momento que a gente vê aí na promo que é a família do Dodger enquanto tá rolando o Thanksgiving. E é legal a gente saber esse contexto do Thanksgiving porque a gente também vê a Verônica super brava puxando a toalha ali de mesa. A gente vê o peru caindo, vê a taça caindo provavelmente porque ela não tá suportando a situação em casa. Deve ter visto ali a Hermione com o Hiram e a Hermosa no seu lugar como uma família feliz, sem lembrar o que um fez pro outro e ela não tá assumindo toda essa questão de renovação de voto dos pais. Ela não tá engolindo. E não vou ser os únicos Thanksgiving desse episódio porque também vai ter o Thanksgiving lá nos Blossoms. Sim, a Cheryl vai dar um jantar, vai ser host junto com esses familiares novos que apareceram no episódio. Então é bem capaz de acontecer coisas sinistras enquanto isso e ter mais coisas sobrenaturais até a gente entender o que realmente tá acontecendo ali na mansão. eu tenho uma boa noção do que pode acontecer eu falei no vídeo mais cedo, então confere no vídeo aqui. Outra coisa que aparece nessa promo é a Beth falando que tem algo estranho acontecendo na escola. Eu não acho que ela se refere a Riverdale High mas sim a escola do Jug. Até porque nesse sexto episódio a gente viu ele abrindo o jogo e contando toda essa questão do mistério do que que tava acontecendo lá de toda essa história do avô. e também na descrição do episódio ela fala que a Beth vai ajudar o Jug com todo esse mistério e eles vão descobrir uma morte recente lá no campus. Eu não sei se essa morte vai se referir ao Mr. Chippin ou se vai ser o novo corpo não sei, poderia ser do Moose, por exemplo, que sumiu. Mas é interessante também isso daí porque a gente finalmente vai ver a Beth e o Jug trabalhando juntos de novo principalmente porque ela deixou essa questão do Charles de lado por enquanto. E depois dessa promo a gente vê o Jug indo pegar tipo uns snacks à noite e quando ele vira tem uma espécie de coelho com um tiro na cabeça e segurando um machado tipo bem donidar com a cena. E como a gente viu nesse episódio que o pessoal da escola é bem conivente com o que tá acontecendo ali é bem capaz de ser alguém da escola tentando assustar o Jug ou pode ser que seja algum dos personagens da história do avô dele e talvez, sei lá, quando ele foi buscar o snack ele teve um vislumbre de uma história e viu que o cenário era justamente ali da escola então pode ser que todo esse mistério do avô dele seja revelado até mesmo pelas histórias dos livros. Inclusive em um dos vídeos anteriores eu tinha comentado a possibilidade dos flashes serem partes da história do avô do Jug e não necessariamente sobre o Jug e sobre a Beth falar que essa escola tá ficando estranha provavelmente é sobre cada vez mais esse mistério tá se aprofundando agora eles descobriram sobre uma morte que aconteceu no campus todo mundo tá envolto com isso daí então vai ser bem legal acompanhar essa dupla. Mas deixa aí nos comentários o que mais você reparou nessa promo e eu não falei aqui, vamos discutir. Bem pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esqueçam de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais inclusive me segue lá se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo de novo. Te vejo no próximo Tchau!